Fala Chico, boa noite. Oi Roque. Falar um pouco da Xinerai, que acho que causou muita expectativa em todo mundo. Eu vi um comentário em um dos vídeos do Bill, o pessoal falando sobre basicamente dois métodos de importação. Não lembro bem a sigla, acho que é QMC, QCM, alguma coisa assim. Tem que você falar um pouquinho, se você souber desses dois tipos de importação, as diferenças. E outra coisa, você acha que a Xinerai está começando a trazer outras marcas de lá de fora fazendo parceria? Você acha que ela pode vir a fazer que nem a Dafra, deixar suas motos ali de lado, para montar as motos de outras marcas? Abraço aí. Ah, e outra coisa, você acha aí que quanto tempo a Xinerai trazendo essas motos e continuando aí o fluxo de vendas, aumentando o fluxo de vendas, você acha que ela consegue, em quanto tempo ali, passar em amarra? Acho que junto com a Bajaj, né? Você acha que consegue em quanto tempo aí, mais ou menos? Deixa eu só botar aqui um pedacinho do áudio dele. Esses dois tipos de importação, a de fé, está começando a trazer outras marcas de lá de fora fazendo parceria. Você acha que ela pode vir a fazer que nem a Dafra, deixar suas motos ali de lado, para montar as motos de outra? Bom, vamos lá, Roque. Sua pergunta é muito boa, Roque. Primeira coisa, é o CKD, que é o Completely Knocked Down, que é completamente desmontadas. A maioria das motos no Brasil, elas vêm desmontadas para o Brasil, nesse formato CKD, e são montadas lá na Zona Franca de Manaus. Todas as motos da Honda, de média a alta cilindrada, todas, são montadas nesse esquema. São completamente desmontadas e montadas aqui. Isso gera isenção fiscal para a Honda. E todas as motos dessas montadoras, Raul Ju, JTZ, todas as motos da JTZ, todas as motos da Suzuki, todas as motos da Triumph, todas as motos da BMW, todas são montadas em Manaus. Elas vêm completamente desmontadas. É CKD, em inglês é Completely Knocked Down. Tem várias outras, né? Tem o SKD, que é o semi montada, enfim, tem vários, tá? A Royal, antigamente, ela vinha toda montada. Então ela só era ativada aqui. Então ela vinha num berço, montadinha, e ela era importada dessa forma. Vinha dentro do navio, já dentro do berço, montadinha. As outras não, as outras vêm desmontadas, são montadas em Manaus e enviadas para os concessionários. As motos da Royal, até o ano passado, até o início do ano passado, elas eram montadas na Índia, vinham montadas na Índia, dentro de um berço, e elas eram vendidas na concessionária direto. Só eram ativadas, tirava do berço. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, que eu estou mostrando como é que vinha, como é que vinha, vinha, né? A moto da Royal, ela vinha num berço mesmo, vinha toda montadinha já. Isso gerou alguns problemas, por exemplo. Algumas pessoas que compraram Interceptor, Continental GT, há alguns anos atrás, 2022, que foi o ano da minha, 2021, na realidade, 21, elas vinham com o pneu da moto empenado. Por quê? Porque elas vinham presas nesse berço metálico e apareceu até no vídeo de um mecânico importante daqui do canal, da plataforma, desculpa, um mecânico muito respeitável e importante, ele mostrando que tinha um problema no pneu, né? E ele ficava empenado. Era isso, é porque a moto, ela vinha presa e com uma calibragem errada. Então, deformava o pneu. Quando essa moto era ativada no Brasil, ela vinha com o pneu deformado. Isso aconteceu com a minha. Quando eu peguei, quando eu tirei a minha, o pneu da minha pulava. A minha moto pulava. Por quê? Porque ela ficou meses dentro do navio, presa, com a calibragem errada, e o pneu deformou. E aí isso aconteceu. Eu pedi em garantia pra trocar o meu pneu, trocaram, tudo certo. Isso acontecia muito por causa das motos, pelo fato das motos virem montadas já. Em relação a Shinerai ter o comportamento da Dafra, não. Não, porque a Shinerai, ela não tem a mesma estrutura fabril da Dafra. Hoje, um dos maiores parques tecnológicos em relação à montagem de motos é o da Dafra. É um dos melhores, inclusive. Então, a Dafra, durante esses quase 20 anos que eles operam aqui no Brasil, eles tiveram, eles montaram uma estrutura muito boa de montagem de motos. Uma estrutura fabril de montagem. A Dafra tem isso já há quase 20 anos. A Shinerai, ela tem uma estrutura de montagem completamente diferente, porque a Shinerai, ela recebe motos tanto no esquema, no regime CKD, quanto no regime a moto vem montada já, toda montadinha. Então, isso é diferente. Não vejo a Shinerai com o perfil da Dafra. Não. A Shinerai, ela tem o perfil de avançar, de crescer, de abrir mais concessionários. É completamente diferente da Dafra, tá? O foco de cada uma dessas montadoras é completamente diferente. No avanço da Shinerai, quando ela vai avançar para tomar o lugar da Yamaha, toda e qualquer marca que queira tomar o lugar da Yamaha, ela... E aí eu estou cravando isso, tá? Eu não estou deduzindo. Eu não estou dizendo que... Ah, daqui a 10 anos a montadora que decidir que fizer tal coisa, ou que vender mais por isso, e se isso vai conseguir ultrapassar a Yamaha. Eu estou dando a real mesmo do que vai acontecer. Toda e qualquer montadora que quiser tomar a segunda colocação da Yamaha, que hoje, só para vocês terem ideia, vamos falar em números, para vocês entenderem o tamanho da Yamaha hoje no Brasil, não é pouca coisa, não. Não é pouca bosta. É um pote cheio de bosta. É uma bosta, mas é uma piscina de bosta, na realidade. A Yamaha, ela está em segunda colocação. Ela tem... Ela vendeu em 2023, no acumulado, tá? 284.217.000 motos. Não vendeu, não. Ela emplacou. Porque é diferente vender e emplacar, né? Então, ela emplacou 284.217 motos. O equivalente a 17,97% do mercado. 17,97% do mercado. Enquanto a terceira colocada, que é a Shinerai, nossa querida Shine Ray, ela vendeu, não, emplacou, porque ela vende mais, inclusive. A Shinerai, ela vende muito mais, só que ela emplaca menos. E ela emplacou 31.400... Olha a diferença, galera. De 284.000 para 31.448 motos. Vocês entendem o abismo disso? É muita coisa. E a Shinerai, ela tem 1,99% do mercado. Seguido pela Motu, que emplacou 26.447, que tem 1,67% do mercado. Para que uma marca, seja a Shinerai, ou até mesmo o que a gente está esperando aí, estamos na expectativa da Abadjad, que hoje está em 12º lugar, e tem 0,25% do mercado. 0,25% do mercado. Emplacou 3.958 motos. Para que uma dessas marcas, que tenha 17% do mercado, ou mais, ela precisa fabricar motos. Ela tem que fabricar. Ela não tem que montar. Ela tem que, além de montar, ela tem que fabricar. É praticamente uma regra de sucesso aqui no Brasil. E hoje, somente duas montadoras fabricam motos. Honda e Yamaha. Então, é uma premissa para o sucesso aqui no Brasil. Não adianta trazer... E eu não estou fazendo crítica para as montadoras, não. Não estou, não. Mas qualquer montadora que queira tomar essa segunda posição da Yamaha, eu estou cravando aqui para vocês. Ela precisa fabricar motos. Não adianta só trazer CKD, ficar montando moto. Não vai conseguir. Ela precisa fabricar. O que é fabricar, tio Chico? É ter injetor de plástico. É montar as motos, mas trazendo peças de fora, obviamente. Tendo também suporte das fábricas de peças na Zona Franca de Manaus. Na Zona Fabril da Zona Franca de Manaus. Porque a Honda e a Yamaha, elas também se beneficiam de várias empresas no entorno que fabricam peças. E exatamente o que é a regra da SUFRAMA, que ela impõe isso. Então, quanto mais moto você vende, mais obrigações de nacionalização você tem. Que é o Processo Produtivo Básico, PPB. Então, se a Bajad ou a Shinerai, que foi o caso que você falou, se ela quiser tomar o lugar da Yamaha, ou a própria Bajad, se ela quiser tomar o lugar da Yamaha, ela necessariamente precisa fabricar motos. Ela vai ter que ter equipamentos caríssimos. Ela vai ter que contratar uma gente. Ela vai ter que ter uma estrutura fabril e de, não somente de montagem, mas ela vai ter que fabricar motos. Então, não é simples. E ela vai ter que, imagina, vai ter que vender mais de 284 mil motos. É muita moto, galera. Então, tem que botar muito dinheiro. Eu vejo, eu vejo que a Shinerai, ela não, no momento ela não tem estrutura pra isso. A Bajad, ela tá fazendo a estrutura dela. Agora, se ela vai fabricar motos, nós não sabemos. O que a gente sabe é que a Bajad, ela vai montar motos. Mas será que ela vai fabricar? Será que ela tem interesse de vender mais de 50 mil motos por ano? Ou mais de 20? A gente só vai enxergar quando ela começar a botar o pezinho na água pra ver se tá quente ou frio. Porque a partir do momento que ela vender mais de 20 mil motos, aí você vai dizer assim, opa, os caras tão querendo vender mais de 20. Aí vendeu mais de 20. Aí no ano seguinte vendeu mais de 50. Pode ter certeza. A partir do momento que uma montadora dessas passar das 50 mil motos é porque eles querem chegar no segundo lugar. Mas a gente só vai ver isso colocando dinheiro no país. E botar dinheiro é construir fábrica e fabricar moto. Montar só não faz... Não faz nem cosquinha nessas duas. Ronda e Amarra. Não faz nem cosquinha nessas duas. Não faz nem cosquinha nessas duas. E botar dinheiro pra ver. Então vai voir isso. Legenda Adriana Zanotto